O primeiro encontro multidisciplinar em Oncologia do Hospital Laureano tem como objetivo principal angariar recursos para a unidade hospitalar. E funciona da seguinte forma, todo o valor da inscrição será revertido para o hospital. Quem vai explicar isso melhor pra gente é a Genayne Fernandes, ela que é organizadora do evento. Genayne, o evento foi pensado exclusivamente em ajudar o hospital que hoje está necessitando muito de doações, não é isso? Isso, o Hospital Napoleão Laureano é filantrópico, é o hospital referência no tratamento do câncer no estado e está necessitando muito de ajuda financeira ou com que a sociedade puder ajudar. E aí esse evento que acontece nos dias 17 e 18 de junho agora, quem se inscreveu, o valor da inscrição vai ser revertido para o hospital. Só lembrando, os valores da inscrição vão de 30 a 60 reais, não é isso? Isso, 60 reais para o profissional e 30 para o estudante. Então, a área de saúde, a equipe multidisciplinar toda está abrangendo esse encontro de médicos, enfermeiros, fonoaudiólogos, psicólogos, assistente social, nutricionista, está todo mundo passando o seu conhecimento para a atualização de todos da área de saúde. E todo o evento está sendo montado com doações também? O local, o papel, os cartazes, então agradecer muito aos colaboradores que estão proporcionando a realização desse evento. Agora, lembrando também, o evento é voltado para profissionais da saúde, mas aí quem quiser ajudar o hospital, aproveitando já essa oportunidade, como é que faz? Bom, então, você acessa o site do hospital, lá você vai imprimir a ficha de inscrição, o pagamento é feito na tesouraria do hospital. E lá no site você também vai ter acesso às formas de doação, às formas de ajudar o Hospital Napoleão Laureano, tanto financeiramente como entrar em contato com as nossas equipes para que se doe qualquer outro item. O endereço, olha só, hlaureano.org.br, esse endereço que está aparecendo aí na sua tela. Quem quiser fazer a doação pessoalmente também pode. Pode, estamos de braços abertos para receber, para visitas, para conhecer o hospital. Certo. Sobre o evento, as informações também estão no portal, mas a gente já passa aqui um serviço também. O evento acontece, a gente já falou, nos dias 17 e 18 de junho, das 8 até às 5 horas da tarde, no auditório do Tribunal de Contas do Estado. E só lembrando também, é voltado para profissionais da saúde, não é isso? Isso. Meire Alves, para o Jornal da Câmara. O Jornal da Câmara.